Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Lá para a quarta série, no momento que eu era muito gordinho, eu tinha 10 anos, para vocês terem uma ideia de como eu era gordinho, eu tive todos os apelidos. No condomínio me chamavam de Dani Bola, eu fui chamado de Rolha de Poço, de Bola Sete. Eu tinha um amigo que, eu tenho um amigo, inclusive ele está aqui hoje, de tudo nome grande ele gostava de me chamar. Um dia passou uma placa, uma propaganda, e ele começou a me chamar de G. Aronson, porque ele achava que era grande esse nome. Eu nunca ganhei uma discussão dele. Toda vez que a gente passava horas discutindo, quando chegava no final da reunião, da discussão, ele falava assim, não, você tem razão, mas você é gordo. Então, só que eu sempre levei muito na brincadeira isso, e sou amigo dele até hoje, ele é meu padrinho de casamento, mas quando eu estava mudando na quarta série de colégio, eu fui mudar para um colégio mais perto da minha casa, chamava Gávea, e numa aula de matemática, depois de um mês, eu ainda estava entendendo quem era a menina mais bonita, o cara mais popular, eu estava fazendo ainda, começando a fazer amigos, e numa aula de matemática, eu vi um desses meninos populares levantando da sua carteira, e ele passou de carteira em carteira, de carteira em carteira, e só pulou a minha. Eu falei, bom, batata, né? Deve ser uma festa, eu sou gordinho, não conheço ninguém ainda na escola, eu não vou ser convidado, isso aí eu estava acostumado. Mas, na verdade, eu percebi o que significava quando tocou o sinal, e todas as crianças, como num filme americano, começaram a gritar num coro só, e batendo nas suas mesas, bolota, bolota, bolota. Bom, vocês podem imaginar como aquilo subiu a minha cabeça, o sangue subiu, eu levantei da minha carteira e fui sair na porrada com o menino. Além de eu ter sido humilhado por causa daquele coro, ele ainda me bateu na frente de todo mundo. Então, vocês imaginam como é que foi eu voltar para casa naquele dia, né? Eu voltei chorando, claro, muito triste, mas voltei para casa por uma família que sempre me deu um suporte maravilhoso. Por uma família que sempre me fez aprender que qualquer dificuldade eu podia encarar como alguma coisa que eu tinha que ultrapassar. Uma família que me deu valores muito fortes. Eu tenho um pai muito empreendedor, né? Ele veio de uma família de classe média de Santos e saiu de Santos, veio para São Paulo, casou com minha mãe e com uma mão na frente e outra atrás. Eles decidiram ir para Israel. E lá em Israel passaram nove anos. Tiveram meu irmão e minha irmã em Israel. Voltaram para o Brasil. E o meu pai no Brasil começou a trabalhar numa empresa de alta tecnologia israelense. virou um alto executivo e a gente tinha uma vida muito boa, né? Uma vida onde a gente conseguia viajar para fora de vez em quando, a gente ia para a praia, a gente saía para jantar. Mas durante um ano o meu pai ficou muito quieto nos jantares. E eu hoje entendo por que ele ficou quieto, né? Meu pai era um cara que fala bastante, faz muita piada, é super infame. Ele está aqui, ele deve estar rindo agora. E eu entendi, aquele momento era o momento da maior decisão da vida dele. A decisão de largar um emprego que pagava para ele e dava condição de sustentar três filhos para empreender. E ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão de empreender, saiu da empresa, e eu lembro que a gente passou por todas as fases do empreendedorismo. Eu lembro meu pai chamando a gente no café da manhã e falando, olha, a gente vai ter que segurar um pouco as rédeas, vai ter que cortar um pouco as despesas daqui de casa, porque as coisas não estão ainda exatamente como eu imaginava. Há momentos que ele fez jantares em casa para comemorar aquele grande negócio que ele tinha fechado. Então, com certeza, o empreendedorismo veio meio do meu pai, né? Aquela veia de entender que o imprevisível faz parte do jogo veio muito do meu pai. E, do outro lado, uma mãe tipicamente judia. Uma mãe cuidadora, formada em enfermagem, com uma conexão emocional com pessoas impressionante. Cuidava de mim, do meu irmão, da minha mãe, dos pais dela, dos pais do meu pai, do tio-avô, do periquito, absolutamente de todo mundo. Com ela eu entendi muito que, como um abraço, uma conexão, uma coisa próxima pode fazer diferença na vida de uma pessoa e transformar aquela pessoa em específico. E acho que a melhor notícia que eu dei na vida da minha mãe foi quando eu passei no programa de estágio da Johnson & Johnson. Eu estava no último ano da faculdade de administração fazendo uma série de programas e tentando entrar e começar a minha vida no trabalho. E aí eu recebi uma ligação confirmando que o meu programa, que eu me convidando para trabalhar na Johnson e eu entrei no quarto da minha mãe. Ela estava de toalha, tinha acabado de sair do banho. Eu falei, mãe, eu entrei na Johnson. Ela começou a chorar, me deu um abraço forte e falou, filho, eu tinha certeza que você ia ser bem-sucedido. Eu tinha certeza que você ia ter uma carreira bem-sucedida. E aquela parte carreira ficou muito forte para mim. Hoje em dia eu lembro a carreira bem-sucedida. Mas era uma multinacional, eu ia trabalhar com o Sundown, um produto que eu usava, que ela usava 80% de market share. Para a preocupação dela, quatro meses depois, eu recebi uma ligação do Fernando, que hoje é meu sócio, meu amigo. E ele falou, olha, Dani, a gente estava trabalhando junto na Johnson como estagiário, você sabe que eu saí, eu saí para entrar numa startup de tecnologia. Eu saí para trabalhar na Webmotors. Eu falei, Web o quê? Ele falou, Webmotors. Você não quer vir aqui? O pessoal quer te conhecer. Pegou, eu vou. Aí eu cheguei em um escritório pequeno, eles estavam mudando, então tinha caixas umas sobre as outras. Eu sentei numa sala de reunião que não tinha porta ainda, e eu lembro aquele diretor da Webmotors me falando a seguinte frase, a internet vai revolucionar tudo como você conhece hoje. era no ano 2000, então era aquela época de bolha da internet. Todas as cadeias vão ser revolucionadas, todas as indústrias vão ser revolucionadas, você não quer pegar carona no rabo desse cometa? E eu falei, porra, eu quero. Eu quero fazer parte dessa revolução. Eu quero participar de alguma coisa desse jeito, mas mais do que tudo, eu quero pegar cada caixa que está aqui e construir junto com vocês alguma coisa. E claramente ali estavam se construindo alguma coisa. Eu saí, fui para a Webmotors e tive uma história de muito sucesso lá. Só que durante todo esse período, entre Johnson e Webmotors, eu tinha muitas dores abdominais. Doía muito, muito, muito de verdade, até o momento que ficou insuportável. E eu pedi para um amigo me levar para casa, porque eu estava com uma dor muito forte, meus pais me levaram para o hospital e eles falaram, olha, o médico falou, você tem apendicite, a gente vai tirar o seu apendice, é uma operação, mas o apendice não serve para nada, não tem problema. E aí eu operei de apendicite, claro, fiquei preocupado, tomei um monte de remédio. Falei, agora resolveu, se é para resolver esse problema, isso vai resolver, eu estou feliz. Depois de um mês, aquela dor voltou com muito mais força. Eu pedi para os meus pais me levarem de novo para o hospital, eles me levaram, e aí sim o médico me deu o diagnóstico de verdade, ele falou, você tem doença de Crohn. Bom, como a maior parte de vocês aqui, eu imagino que eu nunca tinha ouvido falar sobre doença de Crohn, e eu falei, doutor, o que é isso? Ele falou, doença de Crohn é uma inflamação crônica no intestino. Eu falei, o que é crônico, doutor? Ele falou, crônico é o que você vai ter para a vida toda. E eu falei, e quão sério é isso? Ele falou, pode ser muito sério, pode não ser, só o tempo vai falar para a gente isso. Hoje, depois de quase 16 anos que eu fui diagnosticado, eu sei que para mim não é sério, então vocês não precisam se preocupar, vamos acabar com a tensão da apresentação. Mas quando eu soube disso, eu fiquei desesperado, eu voltei para casa e comecei a buscar informação. Fui para o Alta Vista, para o Cadê, não tinha Google na época, e eu praticamente não achei informação a respeito disso. não existia informação em português sobre doença de crônico. Eu comecei a visitar muitos sites americanos. Esses sites americanos começaram a me dar uma informação e começou a fazer com que eu fosse um paciente muito melhor, que eu tomasse muito mais ação e que eu consegui conviver muito melhor com a minha doença do que se eu não tivesse essa informação. Então foi nesse momento que eu juntei aquela história do meu pai empreendedor, de uma mãe cuidadora, de uma infância de sobrepeso, de uma doença crônica, e falei, essa é a minha missão. A minha missão é trabalhar com tecnologia e com saúde. E mais do que isso, o meu propósito é fazer produtos digitais que fazem bem a saúde. E esse foi o meu day one. Então a gente juntou um grupo de amigos e sócios o Fernando, que é aquele cara que me ligou falando, vem para cá para essa startup, um amigo de infância, o Roberto, o Silvio, o fundador da Webmotors, o cara que me ensinou a empreender. E formamos um pilar que para mim é uma das principais coisas pelo sucesso da minha vida. Um pilar de um bom grupo de sócios. A gente costuma dizer que é muito mais fácil você achar um bom negócio do que um bom grupo de sócios. E a gente decidiu começar com um programa online de emagrecimento saudável, com dieta e saúde. O que a gente queria fazer era, eu e o Fernando, a gente tinha ido para o Vigilantes do Peso quando a gente era mais novo, minha mãe me levou com 13 anos do Vigilantes, eu me pesei ali, todo mundo bateu palma quando eu perdi um quilo. Não era aquilo. Eu falava, a tecnologia pode fazer alguma coisa por esse processo. A tecnologia pode fazer esse processo um processo mais fácil. Então hoje o Dieta Saúde, ele tem mais de 5 milhões de downloads, ele tem um tracking que tudo o que você come, você diz para aquela ferramenta, ela te dá feedback, está faltando carboidrato, está faltando proteína, para você comer mais fruta. Existem reuniões online com nutricionistas, psicólogos, personal trainers, onde a gente chega muitas vezes até onde profissionais de saúde não chegam. A gente tem uma história boa, um assinante uma vez mandou um e-mail para a gente falando olha, vocês não têm leite de vaca no banco de alimentos de vocês. Eu falei, claro que a gente tem, a gente tem 30, 50 mil alimentos no nosso banco de alimentos, como a gente não tem leite de vaca? Olha aqui, leite molico, leite de... Ele falou, não, eu ganhei uma vaca e eu tiro leite dessa vaca todo dia e é o único leite que eu tomo, vocês não têm leite da vaca. E a gente descobriu que ela mora numa cidadezinha do interior que não tem uma nutricionista a 100 quilômetros da casa dela. Então, realmente, a gente está chegando em pessoas que não teriam acesso a essa informação e não teriam acesso a esse tipo de serviço. Mas para fazer isso e para colocar esse produto no ar, essa ideia, não foi fácil. A gente começou num escritório, num fundo do escritório emprestado do meu pai, com o dinheiro do bolso e a gente precisava começar um negócio. Como é que a gente vai fazer com tecnologia? Ninguém aqui programa. A gente terceirizou, brigou com três empresas de tecnologia, demorou muito mais tempo, custou muito mais dinheiro do que a gente imaginava para a gente colocar um produto mínimo no ar. E a gente falou, não, a gente precisa ter tecnologia dentro de casa. A gente contratou um moleque super jovem, falou, era o que cabia dentro do nosso budget, falou, esse cara vai resolver o nosso problema. Aí ele passou com a gente uma semana, duas semanas, na segunda-feira da terceira semana, ele não veio. Ficou preocupado. Na terça-feira, ele não veio, a gente ligou para a casa dos pais dele, ele morava com os pais, os pais falaram, não, ele não pode atender, ele está viajando. Na quarta-feira, a gente mandou um recado pelo Orkut, na quinta-feira um SMS. Bom, o resumo dessa história, cara, se você estiver vendo esse vídeo agora, liga para a gente, que eu estou muito preocupado com você. Então, obrigado. Então, foi nesse momento que a gente entendeu o quanto a gente não precisava de funcionário, a gente não precisava de gente que houvesse dentro do nosso orçamento, a gente precisava de gente para sonhar junto com a gente. A gente precisava de gente que compartilhava o nosso propósito, que compartilhasse o nosso sonho. E por isso, hoje, acho que, se eu for contar, mais de 70% dos nossos recursos de tempo e dinheiro são investidos em ter uma equipe de sonhadores muito, muito boa. Pessoas que hoje são sócias do Minha Vida, uma equipe espetacular e que fazem, a cada dia, a gente tornar o nosso sonho cada vez maior. Só que ainda era pouco, né? A gente não queria só falar de emagrecimento, a gente queria falar de saúde como um todo. Eu queria falar com aquela cara que foi diagnosticado com Crohn e queria dar informação de saúde para ele. Aquela mulher que queria se sentir mais bonita e cuidar da pele, aquele cara que queria começar a correr, o diabético, o hipertenso, a gente queria falar com todo mundo. Mas, para isso, a gente precisava de recurso, a gente precisava de funding. E a gente não tinha isso. Foi quando o Silvio conseguiu uma reunião na Johnson & Johnson com o presidente da Johnson. E aí eu ouvi o nome do presidente da Johnson e eu lembrava, quando eu estava lá, do Olimpo. O Olimpo é o 17º andar da Johnson e todos os VPs e o presidente ficam lá. Eu nunca imaginei que eu ia chegar até lá. E aí foi muito interessante, porque eu voltei para Johnson, peguei aquele meu terno e gravata que a última vez que eu tinha usado tinha sido no último dia do estágio de lá. voltei para Johnson, mas mais do que tudo, eu saí como um estagiário da Johnson e estava voltando para lá como empreendedor. Para mim, aquilo fechou um ciclo. Eu estava lá vendendo um sonho agora para o presidente da Johnson e a gente saiu de lá com um contrato assinado de mais de dois anos de patrocínio de um projeto completamente novo. Foi quando a gente construiu Minha Vida, um portal hoje que democratiza informação de saúde para milhões de pessoas no Brasil que fala com aquela pessoa que foi diagnosticada, com o diabético, com a pessoa que quer se cuidar, com a pessoa que quer emagrecer. E aí o negócio começou a crescer. Cresceu, cresceu, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 1 milhão de visitas, 5 milhões de visitas, 10 milhões de visitas, faturamento dobrando. Mas e agora? O que a gente faz? Esse crescimento é desordenado. Eu não sei o que é uma reunião de resultado. Eu não sei como eu faço remuneração variável. Eu não sei como é que, se eu pego investidor ou não pego. Eu não tenho a mínima ideia. Eu comecei esse negócio com 25 anos de idade. Eu preciso de mentores, eu preciso de pessoas que já passaram por isso. Eu preciso de pessoas que me ajudem a traçar esse caminho. E aí foi como uma mensagem divina, a Endeavor apareceu e bateu na nossa porta. Ele falou, olha, nós temos aqui uma rede dos maiores empreendedores do Brasil e esses caras querem doar as suas horas para ajudar pessoas e empreendedores de alto impacto a crescer mais rápido, a gerar emprego e a mudar o Brasil. Ele falou, onde é que eu assino? Ele falou, não, não é bem assim. A gente está convidando você para um processo de seleção onde 1% das empresas passam por esse processo de seleção. Eu falei, porra, nós vamos passar nesse negócio. A gente estudou pra caramba. Cada pessoa que a gente ia falar, cada coisa que a gente ia falar, passamos por entrevistas pelo painel local com pessoas como Jorge Paulo, com Beto Sucupira, Fábio Barbosa. Fomos para o painel internacional, mas foi no painel internacional que eu ouvi a pergunta que talvez mais mudou a minha empresa e o jeito que a gente toca os nossos negócios. A Tina, que é a chefe de inovação da cadeira de Stanford, ela falou, quando eu entro na minha vida, o que eu vejo? Eu falei, ah, você vê conteúdo de saúde, 30% de saúde, 40% de fitness. Ela falou, não, 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 quando eu entro no escritório do Minha Vida, o que eu vejo? Você vê pessoas jovens, você vê um open office. Ela falou, não, quando eu olho para as paredes do Minha Vida, o que eu vejo? Eu falei, bom, essa pergunta me pegou, não tinha absolutamente nada nas paredes do Minha Vida. E ela me explicou depois. Ela falou, eu estou te fazendo essa pergunta porque cultura é o que você tem na parede. E a gente saiu daquela reunião, eu e o Fernando, e a gente falou, ela tem razão. É esse o nosso problema. Como é que a gente pega aquela cultura daquela garagem que a gente criou esse negócio e traz essa cultura para a superfície? Como é que a gente dá vida para essa cultura? Então, quando a gente foi até as artes em Las Vegas estudar a cultura das artes, voltamos, criamos um time chamado de Soul. São 10 pessoas do Minha Vida que discutem os nossos valores, a nossa cultura e criamos valores ali que agora não tem um espaço na minha vida e valores como empreendedorismo, quando a gente vem no final de semana lançar o Dieta Saúde no México porque o time quer fazer a primeira expansão internacional. Cultura de conexão, quando a gente chora junto com os nossos assinantes, quando a gente participa dos grupos e encontros ou quando a gente traz eles para dentro de casa. Mas, mais do que tudo, uma cultura enorme de paixão pelo que faz e de fazer o bem. E de estar muito alinhado com esse propósito. E aí, quando eu olho para toda essa história e falo, o que eu ganhei com isso? Primeiro, eu ganhei em um lugar que eu amo trabalhar. Segundo, eu ganhei prêmios e a gente recebeu investimento da Intel Capital em 2012, a gente cresce, é reconhecido, eu estou aqui falando com vocês, mas quando eu transformo essa pergunta do que eu ganhei no que ganhamos como Brasil, como sociedade, é que realmente eu me realizo. a gente fala com mais de 22 milhões de pessoas únicas por mês hoje. No ano passado, a gente informou mais de 500 mil pessoas sobre doença de crônio e, por exemplo, são mais de 1 milhão de quilos emagrecidos pelos nossos assinantes a cada ano. E aí, quando a gente fala desses números enormes, cada unidade de valor aqui é uma pessoa diferente. É uma pessoa que a gente está transformando a vida. E eu queria apresentar para vocês algumas dessas pessoas. Eu sempre fui gorda. Eu fui uma criança gorda. Estava infeliz com aquilo. Porque recebo a notícia na época de um encontro. Eu tive uma crise de depressão. Não, desconfiei que eu estava se comparto. Eu achei que eu estava doente. Será que eu vou morrer? Ela fala Nossa, como você engordou. Eu sofri bullying na adolescência. Foi muito difícil. Eu sofri muito. Eu chorava muito. Eu tinha dores no joelho, tinha hipertensão. Eu vivia triste, eu vivia insatisfeita. Hoje eu me sinto bonita. Hoje eu sou muito mais feliz. O que você fala de alegria, né? O marido tem mais ciúmes, então apimentou a relação. Eu vou sentar aqui porque assim eu saio mais bonita na televisão. A vida, a gente pegou uma festa. A gente consegue sair dela. Que bola. Eu vou chorar agora. Então é a história de cada uma dessas pessoas... Obrigado, gente. Então é a história de cada uma dessas pessoas que me faz caminhar um passo a cada dia. Que me faz, de fato, querer crescer todo dia e atingir cada uma dessas pessoas cada vez mais e transformar a vida dela. E aí quando eu volto lá pela minha quarta série, né? Contei para vocês. Hoje, aquele problema que eu vivi é vivido por mais de 30% das crianças no Brasil. A obesidade infantil é uma epidemia considerada pela OMS, talvez o maior desafio de saúde das próximas décadas. É um problema que já algumas pesquisas mostram que a geração dos nossos filhos pode viver, talvez, menos cinco anos do que a nossa geração em expectativa de vida. Então até queria compartilhar com vocês, a gente está lançando um produto que se chama DS Kids. É uma ferramenta que você pode baixar no iOS ou no Android para ajudar os pais a controlar a alimentação dos filhos. Absolutamente gratuita e social. E não só os pais. Os pais, as escolas, as ONGs, qualquer instituição. Mas a gente não está lançando só um produto. A gente está querendo lançar um movimento. O movimento é que cada stakeholder faça o pouco que pode fazer para que todo mundo se junte, para devolver esses cinco anos para os nossos filhos e para que a gente tenha uma vida muito melhor. E aí quando eu olho para tudo isso e me pergunto, o que eu aprendi nesses 11 anos? Acho que a primeira coisa que eu aprendi é que qualquer obstáculo, qualquer dificuldade pode ser considerada uma força. Qualquer dia, pelo pior que seja o dia, tem o potencial para ser o seu day one. E mais do que tudo, que é possível você realizar um sonho e se você realizar esse sonho, você vai estar realizando o sonho de mais de milhões e milhões de pessoas. Obrigado, gente. Obrigado.